Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, El Salvador está a todo vapor para a bitcoinização. O próximo ponto agora da agenda é fornecer empréstimos com juros baixos garantidos pelo bitcoin para pequenas e microempresas. Embora os detalhes dos empréstimos do BTC não sejam divulgados, Monica Thayer, diretora de Assuntos Internacionais, Tecnológicos e Econômicos do governo de El Salvador, realizou uma sala de áudio ao vivo do Facebook, onde diz Os pequenos empréstimos de bitcoin fornecerão acesso ao dinheiro digital para os desbancarizados, ajudando-os a criar um histórico de crédito. A economia de El Salvador se fortalecerá, capacitando seus pequenos negócios. Paul Steiner, presidente do Instituto Nacional de Pequenas e Microempresas, compartilhou que a implementação de empréstimos funcionaria com a carteira elitivo criada pelo governo. O cenário de negócios de El Salvador é dominado por pequenas e microempresas e os empréstimos garantidos pelo bitcoin são uma oportunidade para remediar a situação, Ilustrou o Steiner, El Salvador tem cerca de 1,2 milhões de empresas no país, cerca de 66% são microempresas ou empresas de subsistência, mas 90% das microempresas são autofinanciadas por meio de empréstimos informais ou agiotas. Ele citou o exemplo de que um empréstimo de 100 dólares feito por uma microempresa normalmente vem com prazos de reembolso total em 20 dias, enquanto a taxa de juros pode chegar a 15 dólares por dia. Em alguns casos, a taxa de juros anual desses empréstimos excede 10 mil por cento. Em última análise, a taxa de juros fornecida pelos empréstimos garantidos pelo BTC seria menor do que a de credores informais, agiotas e bancos. Andrea Maria Gomes, gerente de projetos da Acumen, um protocolo de empréstimos de finanças descentralizadas, compartilhou que alguns entusiastas de criptomoedas em El Salvador já estão usando soluções de criptos como o DeFi, pois oferecem facilidade de uso e uma taxa de retorno mais alta do que a dos bancos. Steiner estava aberto à discussão e otimista sobre o futuro do Bitcoin. No entanto, sua prioridade é melhorar o ambiente de negócio para pequenas e médias empresas. Quando questionado no chat sobre empréstimos para outras avenidas ou habitação, Thayer reiterou que o produto de empréstimo estaria disponível apenas para pequenas e microempresas no momento. Steiner resumiu a visão ao se referir aos desafios que as microempresas enfrentam em El Salvador. As empresas precisam de um ponto de entrada para financiamento. O Bitcoin é essa oportunidade. Bom, pessoal, por enquanto é muito cedo para dizer que isso realmente vai ser positivo para as empresas e os reais riscos envolvidos, visto que não temos tantos detalhes. Mas ainda assim, é interessante que esse tipo de ação aconteça, mesmo sendo uma pena que seja uma iniciativa estatal. Ou seja, eles coletam o imposto das pessoas para depois emprestar o dinheiro para as empresas que originalmente já era delas. Por isso, uma iniciativa privada seria mais plausível. Mas como é governamental, mesmo que seja com o Bitcoin, mesmo que seja para caridade ou qualquer coisa que seja, nada atrelado ao Estado pode ser considerado bom.